Oi, eu sou o Glenn. Eu sou a Adna. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que a gente vai estar gravando o sexto Book Talk do canal, que é sobre gêneros literários. Eu tive que vir até o Recife para pedir uma opinião. Estou aqui no Parque das Jaqueiras. Isso. E aí, Adna? Romance romântico? Romance romântico é uma coisa que eu lia muito quando eu era adolescente, né? Eu costumo dizer isso para todo mundo. Hoje em dia... Tu já leu aquele Sabrina, Bárbara... Demais! De banca de jornal... Eu comecei, eu viciei na leitura com isso, com esse tipo de livro, né? O povo que é fã de 50 Tons de Cisos não sabe o que está perdendo, né? Com Sabrina? Sabrina e Bárbara, não tinha? Ah, tinha Bárbara Cartland. Tinha umas coisas assim, bem... Mas assim, eu viciei na leitura por causa desses livros. Eu lia três por dia quando eu estava de férias. Eu gosto de um romance romântico, agora meio dramático, que envolve um drama aí. Não gosto muito daquele romance água com açuquinha, não. Negócio que não sai da mesmice. É, nem eu. Mas eu gosto de Jenny Alston. E aí eu tenho esse adendo a fazer porque as pessoas dizem que ela é super água com açúcar, mas não é. Na verdade, há uma crítica social ali, sabe? É super feminista. E as mulheres que lerem esses livros vão ter uma outra percepção sobre o que é romance, né? E se sensibilizar com a história da mulher e o tanto que a mulher já ganhou hoje em dia. Eu gosto muito disso. É, Jenny Alston é clássico, né? É clássico. Só você ler, você já está ganhando alguma coisa. Você já está contemplando dois gêneros. Clássico e romance. E ainda aprendendo a ter opinião. E ainda aprendendo. E outra coisa, a questão da linguagem mesmo, né? Porque eu nunca li Jenny Alston, sabe? Eu tenho livro em casa e tal. Estou esperando a oportunidade. Mas ainda não li, não. Mas eu acho que a questão da linguagem é até mais rebuscada, né? Eu já ouvi gente dizer que tem... Não. Não tem, não. Não é tão rebuscada, não. Porque eu já ouvi gente dizer que tem preguiça de ler Jenny Alston por causa da linguagem. Não, eu achei que fosse rebuscada. Eu achei a linguagem fácil. Enfim, eu ainda não li. Precisando ler. Livro pra rir. Livro pra rir. Um livro que te fez rir. Comédia. Que te fez rir. Um livro que não é comédia. Na verdade, ele é uma não-ficção. Que me fez rir demais. Foi sobre a escrita de Stephen King. Sério? É um livro que eu... Quer rir. Leia sobre a escrita. Porque Stephen vai te fazer rir demais. Das coisas, as peripécias que ele com o irmão dele afrontavam na infância. Ah, tá. Porque ele conta um pouquinho da vida dele e tal. E a linguagem, a forma como ele passa aquilo. Assim, é engraçada. Eu gargalhei no ônibus. Eu lendo Stephen no ônibus e gargalhando. E o pessoal, essa menina deve ser louca, mas... Um livro que me fez rir, um dos últimos livros que me fez rir muito, foi o Memórias Póstumas de Brascubas, do Machado de Assis. Olha só, as pessoas dizem que clássico é chato. Pois eu ri. Eu dei gargalhada com aquele livro. Gente, pensa numa pessoa sem futuro. É o próprio Brascubas, do Machado de Assis, gente. Aí, olha, você pode rir com um clássico e você pode rir com uma não-ficção. Né? São duas coisas que muita gente acha chato, mas pode te trazer belas risadas aí. Eu comprei, inclusive, porque eu ouvi teu vídeo. Tá? Foi uma indicação sua. E eu comprei na Black Friday este livro e quero ler. Horror! E aí? A Adna tem medo. Horror e... Pois é o meu favorito. Pois é o meu favorito, Adna. Morro de medo de fantasma. Eu também tenho medo, mas eu acho tão interessante. Ah, mas eu fujo do que eu tenho medo. E quanto mais medo o livro me provocar, mais interessante eu acho o livro. Não, eu gosto também de livros que te provoquem... É por isso que às vezes eu fico revoltada, a pessoa fala assim, ah, esse livro é ótimo porque ele tem um horror excelente, ah, eu vou ler, eu não sinto nada. Aí pra mim o livro não prestou. O Demonologista. Eu não li. Tem vontade de ler? Não. O Demonologista, muita gente diz que não tem um horror assim, horroroso, né? Mas a Thaisa, né, que leu, disse que teve vontade de sair correndo na rua de medo do livro. Ela disse na resenha dela. E de horror, eu só vou ler Glenn, tá? Um, dois e três quando sair, tá bom? E fique claro. Livros infantis. Quem disse que é só criança que lê infantil? Ó, pode parecer preconceito de minha parte, mas não é não. É questão de gosto literário mesmo. Pode ser que eu tenha uma tolerância maior pra ler infantis do que livros adolescentes, assim. Adolescente, sei lá, não bate. Santo não bate, não. Mas infantis até que eu não leio tantos. Mas, por exemplo, os clássicos infantis são maravilhosos, como Alice no País das Maravilhas. Você lê porque muitas pessoas quando vão ler Alice, lê em adaptações. Se você for ler o texto integral, por exemplo, aquela edição da Zahá, que tem várias notas, tem tantas notas sobre a obra que preenche mais do livro do que da própria história. De tantos significados que aquele livro traz. É, porque eu acho aquele livro docinho. Ele é assim. E Alice mesmo, acho que foi tão assim. O Mágico de Oz, maravilhoso. O Mágico de Oz é incrível. Os ensinamentos que o Mágico de Oz passa, né? Que tudo está dentro de você, tudo que você precisa. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, eu vou ler logo em breve também o Peter Pan, que eu estou muito curioso, né? Ou seja, tem alguns livros infantis que ensinam bastante. E ficção científica, distopias, por exemplo. Eu adoro. Eu gosto de distopia. É porque, assim, eu não sou muito fã de ficção, ficção científica. Mas eu gosto de uma ficção que seja mais puxada para o real, sabe? Que tenha uma base real, tipo... Que seja mais verocinha. Exatamente. Agora, eu acho um tipo de leitura inteligentíssimo. Eu morro de inveja de quem lê mesmo, mas eu não consigo, né? Eu acho que eu não entendo muita coisa, sabe? Eu recomendo Fortaleza Digital, do Dan Brown. Ou Ponto de Impacto. Porque tem isso, sabe? E é bem verocímil. Eu estou lendo Contato agora, mas assim... Ah, o filme é ótimo. É, eu estou no inicinho. O filme é excelente. O filme é ótimo. E Carl Sagan é um cientista mesmo, né? Mas vamos ver no que vai dar. Fantasia. O Senhor dos Anéis. As Crônicas de Narnia, apesar de ser infantil, mas é uma fantasia. Harry Potter. Eu estou quase me retirando desse vídeo, porque está ruim para mim. Não é fantasia? Eu não sou fã de fantasia, não. Nunca li Harry Potter. Nunca li Senhor dos Anéis, nem o Hogwarts. Eu também nunca li Senhor dos Anéis, mas eu tenho uma curiosidadezinha. Eu não tenho curiosidade nenhuma. Mas o pior é que desse gênero literário é dos que estão mais explodindo nas livrarias. O que a gente mais encontra aí são várias sagas de fantasia, inclusive de autores nacionais. Está aparecendo muito, muito livro de fantasia no mesmo ritmo que está aparecendo esses livros Ticlite, e esses de literatura, assim, sobre o efeito dos 50 tons de cinza, sabe, que está aparecendo vários. Está aparecendo muito disso ultimamente, né? Não é nem vou tentar, eu estou tentando mesmo. Eu li um recentemente, um tal de sombras alguma coisa aí. Lembro nem o nome do livro. A Filha do Sangue. Tem nada a ver com sombras. A Filha do? Do Sangue. A Filha do Sangue. Não vamos forçar. E autoajuda? É. É. Autoajuda é uma coisa que eu já li muito. Hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência. Acho que eu li uns dois livros de autoajuda. Eu lia muito Augusto Cury. Eu nunca li Augusto Cury. Quando eu era adolescente, né? A gente estava encontrando o sentido da vida, né? Ou querendo ou buscando. Encontrando ou não. A gente estava buscando o sentido da vida lá e eu lia Augusto Cury. Mas assim, hoje mais cedo, a Adina estava fazendo um comentário muito interessante que é de que, na verdade, todo livro acaba sendo um pouco autoajuda. Uma autoajuda, exatamente. Enquanto que a gente não aprende lendo, né? Com a maioria dos livros que a gente lê. A gente nunca sai de uma leitura sendo a mesma pessoa. Exato. A gente sempre sai com algo a mais. Então é uma autoajuda, sim. E é uma autoajuda que a gente recomenda. Altamente. Leiam. Leiam livros. Então, não importa se o seu gênero favorito é romance. Não importa se o seu gênero favorito é autoajuda. Se é horror, a gente nunca pode deixar de ler. E ler. E nunca ter vergonha de dizer o que a gente gosta e o que não gosta. O que eu costumo dizer é o seguinte. Uma leitura, um gênero vai levando ao outro, sabe? Você não precisa se forçar. É, exatamente. Eu não tenho nenhum preconceito literário. Na verdade, eu leio de tudo. Mas assim, se você tem um gênero específico que você gosta mais, não tenha vergonha. Mas faça o exercício de ler, volta e meia, alguma coisa diferente. Porque às vezes você pode estar se eximindo de perceber todo um universo novo, de literatura nova, com histórias diferentes, para você poder apreciar. Eu vou deixar aqui embaixo os dois últimos vídeos de Book Talk. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau. Para falar sobre gêneros literários, galera. Primeiro aviso que a gente dá para passar logo. Eu adoro dar sermão. Sabe, eu acho que sou de pessoa da educação coercitiva. Aquela que só aprende na base da PEA. Para dizer para o povo. O que é PEA? Deixa para lá. PEA é pizza. Ah, tá. Aqui é o... Vamos.